Música Publicação do portal DW, o que é o Antropoceno, produzida por Alistair Walsh. Alguns cientistas afirmam que mudanças profundas impulsionadas pela atividade humana em nosso planeta abrindo um caminho para uma nova era geológica, o Antropoceno. Mas há quem considere isso prematuro. Cerca de 12 mil anos atrás, o término da Era Glacial deu início a um período geológico chamado Holoceno. Com um clima mais quente e estável, esse período criou condições favoráveis para o desenvolvimento das sociedades humanas. O Holoceno favoreceu o surgimento da agricultura, o crescimento e declínio das grandes civilizações, além de avanços culturais e tecnológicos. Ao mesmo tempo, à medida que os seres humanos avançavam por meio das atividades como a agricultura, eles alteravam seu meio ambiente de uma maneira única em relação a outras espécies. Muitos cientistas apontam que a virada deste século marcou os últimos momentos do Holoceno. Eles afirmam que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os seres humanos transformaram de maneira tão intensa e rápida a geologia, a paisagem, os oceanos e os ecossistemas da Terra, que isso resultou no surgimento de uma nova época geológica, o Antropoceno. Antropoceno ou não? Outros especialistas questionam essa conclusão. Cientistas agrupados no grupo de trabalho do Antropoceno tentaram, por mais de uma década, formalizar a nova época por meio de um comitê independente de especialistas da União Internacional de Ciências Geológicas. No entanto, segundo informações do The New York Times, em 5 de março, uma grande maioria dos aproximadamente 24 membros do comitê rejeitou uma proposta de confirmar que o Antropoceno teve início por volta de 1950. A proposta não poderá ser reconsiderada por uma década. Aqueles que apoiam a ideia de assinalar uma nova época sugerem que o início do Antropoceno ocorreu durante a Revolução Industrial, quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis e emitir gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Alguns defendem que o início ocorreu por volta dos anos 1950, quando o impacto da humanidade no planeta começou a se intensificar. Testes nucleares atmosféricos, nas décadas de 1950 e 1960, por exemplo, espalharam uma camada de isótopos de plutônio, resultando em um aumento nos sedimentos, um marcador radiológico distintivo deixado pela atividade humana. O que é uma época geológica? A história da Terra é dividida em segmentos conhecidos como escala do tempo geológico, a qual está registrada na crosta do planeta. Épocas geológicas como o Cratáceo Superior, o Jurássico Médio e o Holoceno geralmente têm uma duração de vários milhões de anos. Cada uma delas deixa marcadores significativos em camadas de rochas, incluindo composição mineral e fósseis, que refletem importantes mudanças climáticas. Os apoiadores da designação de uma nova época afirmam que as alterações climáticas induzidas pelo homem, a poluição, os testes nucleares e a agricultura industrial estão deixando marcas geológicas que terão uma durabilidade de milhões de anos. A palavra antropoceno deriva das expressões gregas para o humano, antropo e recente, semi. Essa terminologia ganhou um destaque em 2000, quando o químico atmosférico holandês Paul J. Krutzen e o biólogo norte-americano Eugene Stormer a popularizaram ao escrever um breve artigo sobre o conceito. Que marcas os humanos deixaram? A última vez que uma quantidade tão significativa de CO2 esteve na atmosfera foi há 3 milhões de anos. Altas concentrações de CO2 estão causando o aquecimento do planeta e a acidificação dos oceanos, algo que não ocorria há milhões de anos. A agricultura industrial e a urbanização transformaram paisagens e o uso de fertilizantes aumentou os níveis de nitrogênio no solo e na água. A disseminação de plásticos e outros materiais, como o concreto, resultou na formação de uma nova camada chamada pelo cientista de tecnofósseis. Até mesmo os ossos de frango de corte, cuja produção para a alimentação aumentou significativamente por volta do período da Segunda Guerra Mundial, são uma possível evidência do antropoceno. Enquanto isso, o planeta está possivelmente passando pela sexta extinção em massa, em parte devido às mudanças no solo e às alterações climáticas. A última extinção em massa ocorreu há cerca de 65 milhões de anos atrás, no final do período cratáceo. Por que isso é importante? Épocas anteriores foram desencadeadas por eventos como impactos de meteoros, movimentos continentais e atividade vulcânica, que liberou grandes quantidades de CO2 na atmosfera, cada uma deixando marcadores únicos e alterando o custo da vida no planeta. No entanto, essa seria a primeira a ser desencadeada por uma única espécie. Embora a proposta para formalizar o antropoceno tenha sido rejeitada, o termo já é utilizado por cientistas que consideram um conceito útil para explicar as ameaças ambientais induzidas pela humanidade. Além de uma designação geológica, agora tornou-se uma palavra que mostra a profunda influência que os humanos exercem sobre a Terra, seus ecossistemas e outras espécies que habitam o planeta e que a humanidade tenha o poder de tornar este impacto mais positivo. Desde o século XVI, a ciência abandonou a ideia de colocar a humanidade no centro do universo. As descobertas de Copérnico, que mostrou que a Terra orbita o Sol, e a teoria da evolução de Charles Darwin evidenciaram que os humanos não ocupam um lugar especial. Essa nova concepção recoloca a humanidade em uma posição de autodeterminação, mas, ao mesmo tempo, impõe uma nova responsabilidade à espécie humana, conforme argumentam filósofos. Legenda Adriana Zanotto